Alô Pedrão, com oferta bacana aqui na São Pedro Veículos, e esse Fiesta aí Pedrão? Esse Fiesta é um Fiesta 2008, 1.6 completo, para 29 mil. 29 mil aqui na São Pedro Veículos, oferta do Pedrão, 29 mil. Ô Pedrão, mas que carro bacana esse daqui, é a ASX Mitsubishi 2011? Uma ASX 2011 Mitsubishi, quem conhece o carro sabe que é fera né, isso aqui eu vou fazer 88 conto hoje. 88, e é carrão né Pedrão? Carrão, essa é a categoria carrão mesmo. E tem mais aqui, tem mais oferta aqui na São Pedro, que é esse Super Fox aqui Pedrão, esse Fox está em promoção também aqui na São Pedro. Oi rapaz, olha o ET de Varginha, olha o que que é? O ET de Varginha. De Varginha veio pra cá? É. Quer dizer, agora é o ET do Pedrão, o ET da São Pedro Veículos, pra dizer que aqui é preço do outro mundo né? Aqui é preço do outro mundo, aqui é tudo meio alienígena. Mas vamos falar desse Fox 2009, trend completo menos ar, por 27 mil? 27 mil, completo menos ar, um Fox trend. É? É isso aí. Oferta São Pedro Veículos, oferta do outro mundo. O ET, leva o Pedrão lá pra sua nave espacial lá meu, leva lá o Pedrão. Vamos lá, vai lá pra nave espacial lá. São Pedro Veículos, aqui na Fabrício Vampré.